Olá pessoal, a aula de hoje seria sobre a técnica de integração referente a integrar uma função potência em que consiste que dentro do integrado temos uma função potência desta forma e devemos encontrar uma nova função potência que seria desta forma ou seja, como se pode construir esta nova função potência primeiro observem que esta função potência original tem coeficiente 1 denominado com 1 e aqui na nova função potência temos um novo expoente que seria n mais 1 e este denominador com este novo expoente n mais 1 mais que a integração e considerando que n deve ser diferente de menos 1 e o n pode ser um número real ok? se for n igual a menos 1 estamos falando que seria x em lugar de n seria menos 1 diferencial de x ou diferencial de x sobre x certo? x a menos 1 vai no denominador com x com potência mais 1 e isto significa logaritmo neperiano com a integração ok? então isto deixamos para depois agora vamos aplicar esta técnica aqui que nos diz que temos um x x um novo expoente seria 5 porque 4 mais 1 é 5 e este novo no denominador com esta função potência x é 5 mais uma constante de integração ok? sempre que quando você calculou tem que modificar que isto é verdadeiro não sei que está certo o resultado de encontrar a função primitiva derivando isto tem que dar isto em que dar agora aqui que seria toda a expressão radical se transforma em expoente fracionável que seria x aquele que está dentro por exemplo seria no numerador e aqui está sobretendido que tem 2 raio quadrado seria aqui 2 vai no denominador e logo teremos uma nova função potente que seria 3,5 mais 1 e este mesmo aqui vai 3,5 mais 1 e aí neste momento a soma aqui daria 5,5 sobre 5,5 mais c ou este denominador poderia se simplificar isto poderia passar aqui uma coeficiente como 2,5 x a 5,5 mais uma constante de integração como podem observar aqui você vê este com este resultado o que nos diz? diz assim diretamente quando se trata qualquer expoente por exemplo aqui aqui 3,5 mais 1 5,5 ok? aqui no coeficiente no coeficiente seria este reciclo de 5,5 seria 2 5 mais uma constante de integração coincide ou não? outra forma de ver o resultado quando integramos uma função potência o outro seria 5 x 5 diferencial de x como podem ver aqui não tem números este 5 fica fora uma propriedade uma propriedade e existe uma técnica axélica que toda por exemplo este x a la quinta se transforma em um coeficiente negativo assim x a menos 5 e agora aplicamos ok lembra-se que este 5 multiplica o resultado desta integração nesse caso seria x menos 5 mais 1 dividido por menos 5 mais 1 mais c igual 5 vezes x menos 4 sobre menos 4 mais c finalmente ficaria 5 menos 4 x a la menos 4 mais c ou 5 quartos menos 5 quartos vezes 1 x a la 4 mais c pode ficar assim só uma potência negativa ou potência positiva ficaria no denominador ok e por último termos a integral que a diferença de x sobre x é igual a x menos 0.5 diferencial de x então seria assim x menos 0.5 mais 1 dividido por menos 0.5 mais 1 mais uma constante integração aí daria x daria 0.5 sobre 0.5 mais c que é o mesmo aqui da 0.5 que seria 2x 1.5 mais 6 então seria 2 x mais 0 ok e seria por hoje sobre a técnica integral